Música Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai a parte fica Só pra me assustar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água manda serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai a parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água manda serve nem pra achar Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Duas batidas na porta do pá do seu Zé Sou eu que tô querendo Média são quinze pras seis O sol tá pra nascer Eu encho a cara, mas não esqueço de você Que me fez de gato, sapato, cachorro sem dono Quanto mais cê pisa, mais eu me apaixono Que me deu expectativa no mundo de ilusão Juro me enganei, mas foi tudo em vão Porque eu posso ser sua ex Amante ao atual Que corre pros teus braços quando você liga Que sempre me abandona e não me dá moral Mas é a mulher que eu quero pra minha vida Porque eu posso ser tua ex Amante ao atual Que corre pros teus braços quando você liga Que sempre me abandona e não me dá moral Mas é a mulher que eu quero pra minha vida E sempre me abandona e não me dá moral E sempre me abandona e não me dá moral Mas não esqueço de você Que me fez de gato, sapato, cachorro sem dono Quanto mais cê pisa, mais eu me apaixono Que me deu expectativa no mundo de ilusão Juro me enganei, mas foi tudo em vão Porque eu posso ser tua ex Amante ao atual Que corre pros teus braços quando você liga Que sempre me abandona e não me dá moral Mas é a mulher que eu quero pra minha vida Porque eu posso ser tua ex Amante ao atual Que corre pros teus braços quando você liga Que sempre me abandona e não me dá moral Mas é a mulher que eu quero pra minha vida Porque eu posso ser tua ex Amante ao atual Que corre pros teus braços quando você liga Que sempre me abandona e não me dá moral Mas é a mulher que eu quero pra minha vida Porque eu posso ser tua ex Amante ao atual Que corre pros teus braços quando você liga Que sempre me abandona e não me dá moral Mas é a mulher que eu quero pra minha vida E que eu quero pra minha vida E que eu quero pra minha vida Procurei, encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender o porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Vive o teu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procure entender Procure entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Vai valer a pena Vive o teu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Amo o tempo inteiro, só você Amo o tempo inteiro, só você Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que é que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu uma ação indiferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra quem é que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu mas foi diferente E agora tô te vendo ir Pro lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Jogue as suas cartas sobre a mesa Diga o que você quer de mim Eu já me humilhei demais Pelo seu amor Virem o tanto faz sonhos quebrados Lembro do passado Eu sigo meu rumo Esperando o futuro Quem sabe, sei lá Tentando te superar Então me esquece E desaparece Eu não quero mais correr atrás De alguém que não me deu valor Então me esquece Eu não quero mais saber Tenho medo de me machucar de novo E mais uma vez sofrer Stephanie Bedeiros Em nome de Sagaz Produções Chama Bini Menezes Sonhos quebrados Sonhos quebrados Lembro do passado Eu sigo meu rumo Esperando o futuro Quem sabe, sei lá Tentando te superar Então me esquece Então me esquece Que desaparece Eu não quero mais correr atrás De alguém que não me deu valor Então me esquece Eu não quero mais saber Tenho medo de me machucar de novo E mais uma vez sofrer